Atenção, você que quer comprar um carro da linha Volks. Nós estamos na Samavel, que é a mais nova concessionária. Volks de São Paulo fica em São Mateus, na Zona Leste. Eles estão com uma promoção especial. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Tudo bem? Tudo ótimo. Antes, deixa eu falar uma coisa. O seu carro usado tem uma supervalorização aqui na Samavel, não é isso? Exatamente. Além disso, facilitamos o pagamento em três vezes. Em três vezes, é isso que eu quero falar. Três vezes sem acréscimo no carro zero. Sidney, mostra aqui. Primeiro, Gol GTI sendo vendido dessa forma, três vezes sem acréscimo. O Santana Executivo 2000 também, três vezes sem acréscimo, tá? E o que, melhor ainda, como é que é o lance? Eu compro qualquer um desses que eu compro, eu ganho um Walk Machine de graça? Sim, exatamente. Vem de brinde? Na compra de qualquer um desses dois modelos, ou de modelo disponível no estoque, ganha integramente de graça um Walk Machine. Um Walk Machine. Então você não pode perder de jeito nenhum. Anota aí. Samavel fica na Avenida Mateu, BEI 891, São Mateus, Zona Leste. Foi em 919-1000, promoção por tempo limitadíssimo. E eles ficam abertos também aos sábados, até a uma da tarde. E daqui a pouquinho eu volto mostrando carros usados na Samavel. Você não pode perder.